Esse é o Azul Babão Hulk mais forte do mundo! E esse aqui sou eu! Mas todas as vezes que eu completar a minha barra e algum desafio, eu vou ficar um passo mais perto de me transformar nele! O mais poderoso verde Azul Babão do mundo! Aham! Aquele de vocês que derrubar mais pinos por primeiro com esses carros vai ter a chance de virar o Hulk? Posso começar? Quem perde não ganha! Começa, Vermelhinho! Ai, com toda certeza que eu começo! Eu vou ganhar, quer ver? Saca só, saca só, saca só! Eu vou de lado ainda! Eu sou muito bom! Derrubei tudo! Como assim esse pino não caiu? Não, peraí, peraí, tem alguma coisa errada! Aquele pino lá, eu tinha derrubado tudo! Sua vez, Azulzinho! Se você derrubar tudo, você vai virar o Hulk! Eu vou derrubar tudo, quer ver? Ei, mas você não vai arrumar os pinos? Pronto, pino arrumado, pode ir! Saca só, saca só! Você não pode ir na lateral, você tem que ir no meio! E você tem que fazer strike desse jeito! Hã, toma! Derrubei tudo! Posso fazer strike em vocês também? Veio! O que é que você fez, pequenininho? Espero que você nunca mais faça isso, criança! Senão você não vai se transformar no Hulk azul babão, entendeu? Entendi, mas por que eu tô azul? Eu não quero ficar azul, eu quero ser verde! Eu quero ser igual a minha fêmea, assim, ó! Mas tudo verde, inclusive minha cabeça! Hum, pra isso você precisa coletar o leite verde que tem aqui nessas vacas! Leite verde? Mas quanto que eu tenho coletado o leite verde? Você tem que encher toda a sua barra de leite! E como é que eu encho minha barra de leite? Passe pelo leite, encontre o leite! Ah, eu nem sei encontrar o leite! Eu nem sei o que que é o leite, mas eu vou encontrar o leite! Será que é isso aqui? Encheu um pouco a minha barra! É isso aqui! Então eu tenho que encontrar, tipo, aqueles negócios derramados! Tipo, isso! Isso aqui! Isso aqui! Tá enchendo a minha barra! Tá enchendo a minha barra! Beleza! Enchei mais dois! Encheu mais dois! Tá enchendo a minha barra! Ih, tem uns leite flutuando aqui, ó! O que que aconteceu com a vaca? A vaca tá virando carninha! A vaca tá virando risoto! Por que que a vaca tá pegando fogo? Por que vocês fizeram a vaca pegar fogo do nada, hein? Por que tá todo mundo pegando fogo? Eu acho que tá muito calor! Eu acho que eu preciso sair daqui! É melhor você correr! O seu tempo tá acabando! Quando o seu tempo acabar, tudo vai pegar fogo! Ai, eu não sabia disso! Tá, tudo bem! Pega, 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 pega! Pegando leite, pegando leite, pegando leite! Minha barra tá quase, tá quase, tá quase! Meu Deus, tá todo mundo pegando fogo! Vai, 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 vai! Vaquinha! Sai daí! Você vai pegar fogo também, vaquinha! Pegando leite, leite, leite! Preciso de mais leite, leite! Ai, gente, aqui tá... Vamos barra, vamos barra, vamos barra, vamos barra! Mais leite, mais leite, mais leite! Aqui, 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 aqui! Ô, moço, cuidado! Você pode levar fogo no rabo! Eu acho que você vai dar fogo no rabo em você! Pegando mais leite, 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 leite! Ih, eu falei, moço, eu falei! Eu passo pelas pessoas e coloco fogo no rabo! Eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada! Simplesmente, me desculpa! Vai, 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 vai! Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho! Vaquinha! Eu vou precisar pegar leite aqui, vaquinha! Eu completei, completei! Eu peguei todo o leite! Ô, Cote, o que eu faço agora? Eu tomo leite, o que eu faço? Se eu tomar o leite, eu não vou me queimar? Eu não vou ficar igual a vaca queimada, igual o triturada, igual o, sei lá... Não, queimada, queimada, virada, carvão? Não, pode tomar o leite! Agora sim! Agora eu fiquei verde, mas eu quero a sua cabeça! Antes, você tem que ficar forte! Eu não tenho que ir na academia, né, pra ficar forte! Não é por isso que a gente tá aqui na frente da academia, não, né? Não, você tem que completar essa barra de força que vai aparecer na sua mente! Uou, apareceu! Mas como é que eu completo ela? Vai batendo em tudo que você vê pela frente, até você completar! Ah, legal! Tipo, se eu bater nele! Opa, andou a minha barra! Desculpa, moço, você quer morrer... Tá, eu vou comprar briga! Eu vou morrer depois disso aqui! Toma, moço! Desculpa, moço, desculpa, moço! Peraí, peraí, moço! Preciso bater em você! Ô, moço, eu não consegui bater em você, moço! Pelo amor de Deus! Ô, moço, é um moço! Ó, 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 ó! Toma! Pronto, bati, bati, bati! Quem encará? Quem encará? Quem encará? Vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Eu sou pequenininho, mas eu sou forte! Quem disse que pequenininho não é forte? Eu bato em quatro! Eu bato em cinco! Eu bato em seis! Eu bato em quantos vocês quiserem! Até minha barra de força completar! Toma! Aí, ó! Bati em dois de uma vez só, viu? Quem disse que ser pequenininho é ser fraco? Uhum! Eu bato até em você, Deadpool! Olha aqui, ó, Deadpool! Vem, vem, neném, 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 neném! Eu bato em você, ó! Vem, 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 vem! Vai fugir! Não vai fugir, não! Toma! Ó! Eu sou ruim! Eu tô ficando cada vez mais forte! Eu acho que eu tô completando minha barra! E quanto mais eu completo minha barra, mais forte eu fico, entendeu? Pô, tem muito Deadpool aqui! Ô, toma! Toma, toma, toma! Ô, moço, eu tenho que bater em umas pessoas pra ficar forte! Tipo assim, ó! Tipo assim, ó! É feio bater em pessoa, tá? É muito feio bater em pessoa! Eu nunca bato em pessoa! E isso é verdade! É muito feio bater em pessoa! Mas no momento eu preciso bater porque eu preciso ficar forte! Policência! Eu tô passando! Eu preciso bater nesse carro também porque eu preciso ficar forte! Desculpa! Meu Deus! Eu tô forte mesmo, cara! Olha aqui! Eu tô esmagando os carros! Olha aqui! Fica rico! Eu tô ficando muito forte! Meu Deus, minha barra tá completando! Ai, licença, moço! Eu só preciso bater mais um carro! Só mais um carro! Toma! Eu completei a barra de força! Foi! Agora eu tô forte e musculoso! Deu certo eu sair batendo todo mundo! Mas não é legal, não, esse negócio! Não gostei, não, Azubabu! O que você tá falando aí? Por que a gente tá aqui? Veja bem, veja bem! A gente tá aqui porque você precisa agora engordar e crescer! Como é que é? É isso aí! Ah, não! Aqui tem outra barra! Uma barra de engordamento! Tá, e o que eu faço? Come os lixos! Good! Eu como lixo e transformo ele em cocô! Tudo bem! Tá enchendo a minha barra! Tudo bem! Tô comendo o lixo e transformando ele em cocô! Beleza! É tipo, come e já faz o intestino grosso! Já faz todo o procedimento aí! Bota aí a edição na tela! Todo o procedimento do intestino delgado, do intestino do gosto, do intestino tudo! Entendeu? Eu vou comendo os lixos aqui e vou tudo fazendo! Pô, tem uma casca de banana aqui, ó! Casca de banana eu gosto! Eu não consigo comer a casca de banana! Não! Isso daqui é sacanagem! Eu queria comer a casca de banana e queria comer todas essas coisas! Isso aqui eu consigo comer? Ô, como é que eu consigo comer isso aqui? Isso aqui nem é lixo direito, ô tico-tico! Opa, comi a lata inteira! Isso aumentou bastante a minha barra! E essas duas aqui? Eu consigo comer? Ih, não consigo comer! Ah, consigo sim! Já fiz o tratamento do intestino! Tô enchendo a minha barra já! Esse lixo aqui eu consigo comer? Não consigo comer! Preciso de mais lixo pra transformar em cocô e pra comer! Preciso de mais lixo, mais lixo! Oi, senhora! Tudo bem? Senhora, você não quer produzir lixo pra mim? Talvez essas folhas aqui são lixo? Não, isso aqui não é lixo! Eu preciso de lixo! Eu preciso de lixo! Eu preciso de lixo! Eu preciso de lixo! Ô, senhor! Transforma alguma coisa! Olha o Atos! Oi, Atos! Eu trouxe uma coisa pra mim em lixo! Ahá! Ahá! Eu tô enchendo! Eu tô enchendo! Só mais um pouquinho! Só mais um pouquinho! Eu tô enchendo a minha barra! Ué! Só mais um pouquinho! Ué! Só mais um pouquinho de comida! Ah! Só mais um pouquinho! Não, não, não! Uma, uma, uma! Essa aqui, essa aqui! Ai, eu não comi! Essa aqui eu vou comer! Se viam... Não! Pera aí, tio! Eu tô comendo aqui! Eu tô comendo a minha última comida! Eu só preciso comer mais um lixo! Calma aí! Sai da minha frente, tio! Não me atrapalha, não! Ai! Ah, não, mano! Não, não, não! Eu virei tudo que eu queria, menos que eu realmente quero! Quebrar você! Pô, eu quero ser o Hulk Azubabão! Não quero ser o Azubabão! O Azubabão é do mal, véi! O Hulk não! O Azubabão come criança! O Hulk não come, entendeu? Por isso que eu quero ser o Hulk Azubabão, por favor! Antes, nós precisamos testar a sua força! Por que testar a minha força, gente? Acabou testar a minha força fazendo os negócios que você me mandou fazer lá nos caras! Não! Agora você ganhou o poder do Hulk! Eu ganhei o poder do Hulk? Tenho cuidado! Tá bom, cuidado! Tenho cuidado! Preciso que você comece pelos carros pequenos! Bom, pelos carros pequenos! Desculpa, desculpa, desculpa! Bom! Olha, olha que maneiro! Pelos carros pequenos! Ah, eu tô gostada disso! Olha! Mandei um carro pequeno pra longe! Continue! Tá bom! Olha, olha, olha! Olha, cuidado, hein! Cuidado, hein! Eu sou forte agora, hein! Sou forte! Desculpa aí, professor! Você tá bem? Tô sim, tô sim! Ótimo! Agora você já pode ir pros sumis! Pras caminhonetes! Eba! Quero que você faça um golpe diferente! Mas que... Maluco! O que que eu fiz agora? Meu Deus! Era esse o golpe diferente que você tava esperando? Cadê? Cadê o professor? Professor? Ah, esse daqui! Não era pra você ter feito isso agora! Ué, você mandou eu fazer um golpe maluco! Eu fiz! Mas não era isso! Ah, então era o quê? Vai lá e continue socando até a sua barra completar inteira! Ai, eu tinha esquecido que eu tinha uma barra! Não posso fazer nada! Você não me avisou que eu tinha uma barra pra completar! Eu pensava que aqui o laço tava pra bonita ali em cima, entendeu? Mas tá bom! Se eu tenho que completar a barra, eu tenho que completar! Mas eu vou completar de uma maneira bem mais emocionante! Saca só! Toma! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Vai ser bem mais emocionante! É minha maneira! Toma! Ah, mas credo! Agora eu vou naquele avião! Aquele avião vai fazer cabum! Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? O que é que ele vai fazer cabum? Cabum! Ai! Mica! O avião foi pro espaço? Mandei o avião pra Nárnia! Opa, tá caindo! Não mandei pra Nárnia, não! Eu vou mandar você pra Nárnia, avião! Se segura, hein! Pum! Toma! Vai pra Nárnia! Vai pra Nárnia! Você também! Você também, pequenininho! Vai pra Nárnia! Tô completando minha barra já! Ai, eu expandi o negócio! Ah, não! Tio do lixo, não! Tio do lixo, não! Tio do lixo é legal! Tô soltando fogo! Virei o motoqueiro fantasma! Cabum! Ih, o cocô pra ter a minha barra de força! Ô, esse avião aqui tá me entrolando! Ele não funciona! Fica só no coisa! Isso aqui é bug do jogo, entendeu? Bug do jogo! Porque a minha força é super real e super forte! Muito bem! Nossa, eu pego ele! Uou! Que lindo que eu tô! Olha, eu tô fortão! Tô quase virando Hulk! Tô quase virando... Ô, mas eu quero ficar verde! Pra ficar verde, você vai ter que chegar no final desse parkour! Que você só pode tocar no verde! Hum, faz sentido! Eu gostei! Pode deixar... Ai, isso vai doer! Pode deixar comigo, ó! Já pisei no verde! Ai, é que eu sou muito grande, entendeu? Ai, é muito difícil só tocar no verde! E se eu não tocar no verde, o que acontece? Você desmaia! Ai, tá! Ui! Ui, 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 ui! Tá, beleza! Vai lá! Isso! Pulei! Ai, Calique, e agora? Ai! Eu não morri? Eu pensava que eu fosse morrer porque eu pisei no prato! Tá, tudo bem! Então, se eu não morri, não morri, né? Ih, como é que eu vou passar aqui agora? Ah, eu vou passar aqui pela lateral, ó! Pela lateralzinha aqui, ó! Tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo lindo, tudo maravilhoso! E agora? Eu não posso pisar, né? Encostar não tem problema! Então, eu vou vir por aqui... Ah, e agora? Lascou, gente! Vou ter que ir pra trás! O problema é que o azul babão é muito grande! Não tenho muita noção de azul babão, mas tudo bem! Caminhão, você é meu! Uou! Uou! Consegui! Consegui! Consegui, consegui! Eita! Eita, eu não consigo passar por aqui, não! Ah, não, e agora? Tem um carro vermelho ali! Eu vou na árvore! Eu vou na árvore! Aqui, ó! Eu acho que eu já fiz esse parkour uma vez, porque eu tô lembrando dele, cara! Eu acho que eu já fiz, eu não tô lembrando, mas acho que eu tô lembrando ao mesmo tempo que eu vou fazendo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Até que eu não sou tão ruim assim! Até que a gente aprende, né? Vocês viram isso? Vocês viram isso? Faz que eu morri! Faz que eu morri! Ai! 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 Oh, não, não! Encostei no muro, velho! Eita, só o replay! Eu não encostei no muro! Esse muro ali, ó! Pensava que eu fosse encostar! Eu caí bem certinho no verde aqui, ó! Eu tô muito sortuda hoje! Eu vou jogar na mega cena hoje! Porque, sério, minha sorte tá assim, ó! Do meu ladinho! É, tá! Não tá tão do meu lado, não! Tudo bem! Boa! Subi no verde! Boa! Subi no verde! Não, não! Carro não! Pelo amor de Deus! Não! Para, 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 para! Para, para, para! Não me empurra, não! Não me empurra, não! Não me empurra, não! Não me empurra, não! Sério, por favor! Eu tô quase terminando o parkour! Vai, 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 vai! Isso, isso! Boa, 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 boa! Nossa, a primeira vez que eu joguei esse parkour aqui, eu acho que eu demorei uma eternidade pra chegar no final! E agora eu já tô chegando no final! Ah, edição, mostra a reflete desse carro aí! Literalmente caiu no triturador! Ui! Não posso fazer nada! Não posso fazer nada, carro! Meu Deus, eu tô tremendo! Eu tô tremendo! Ai, socorro! Ah! Tá tudo bem! Eu tô chegando! Eu tô chegando! Eu tô chegando! Agora eu tenho que cair no verde! Toma! Uou! Virei o azul babão! Que verde como eu queria ir com a cabeça do azul babão! Tum, 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 tum! Tô muito feliz de tu chegar até aqui! Se inscreve e deixa teu comentário! Haha!